Boa noite, Caio e Fábio, aqui é o Tiago, aqui é o Caicó, aqui é o Grande do Norte. Olha, meu amado, é um prazer estar falando com o senhor através desse vídeo. Eu peguei seu WhatsApp aqui num vídeo que o senhor fez, que está na YouTube, falando a respeito, aconselhando algumas pessoas que precisavam. Quero dizer, Caio e Fábio, os seus conceitos também me ajudaram bastante em alguns pontos na minha vida. Eu também sou cristão, fui bem daquelas igrejas também, como o senhor mesmo fala aí, no meu bate-papo, com o outro irmão, aquelas igrejas que realmente oprimam a pessoa em tudo. Fui pastor também durante mais ou menos quase seis anos e posso dizer que hoje estou bem melhor. Não em sentido de ter feito alguma coisa para o reino de Deus, mas sim porque tem muitas coisas dentro da igreja que não dá para suportar. Eu suportei durante seis anos e posso dizer que era o mesmo fardo para carregar. Um fardo que às vezes a gente não pode suportar. Graças a Deus, graças a Deus que eu estou bem, com aquele trabalho nesse momento, né? E só agradeço a Deus por tudo. Então, que Deus abençoe ao Senhor, Caio e Fábio. Tenho sido um fã seu. Deus abençoe ao Senhor, que era em mim, que era em mim, que era em mim, que era em mim, que era em mim. Muito obrigado, Tiago, querido. E eu gostaria muito, se tivesse podido saber, de onde você é, Tiago. Porque a gente poderia aproximar você de um grupo bom, de onde é que é. Então, da próxima vez, bota em Rio Grande do Norte e da próxima vez também, Tiago, bote um contato, um e-mail, um facebook, um whatsapp seu. Porque você estabelecendo uma chance de contato, a gente faz com que pessoas, gente boa de Deus, procurem você. Porque a igreja de Deus é maravilhosa. Essa loucura que está aí não tem nada a ver com a igreja do evangelho, com a nova humanidade, com a comunidade de Cristo. Tem outro espírito, não são pessoas perfeitas, elas erram, têm pecados, são sujeitas a todas as fraquezas. Mas até o modo como se trata o pecado, se trata a fraqueza, se trata o erro humano, é totalmente diferente. É na graça, é na justiça do reino, é no amor de Deus. A finalidade é fazer com que a pessoa cresça. O evangelho é boa nova, não é uma notícia ameaçadora. Então, que você fique sabendo disso e todos os que nos mandem vídeos, tentem se identificar, dando um ponto de contato. Caso você queira ter uma aproximação de gente saudável, aí no lugar onde você vive. Tá bom? Vem me ver TV. O canal é você. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.